No passo a passo de hoje a gente vai fazer esse square, tem essa florzinha com as folhas em alto relevo, fica dessa forma aqui a base do nosso square, a gente vai usar o fio amigurumi, eu separei aqui algumas cores até de alguns novelos que eu já usei bastante, que a gente aproveita qualquer pouquinho de linha que a gente tenha, quando a gente usa várias cores no mesmo square dá para aproveitar bem as sobras das linhas. Vou usar uma agulha 13,5mm, uma tesourinha e uma agulha de tapeceiro para fazer o acabamento. Antes de começar aqui o passo a passo, eu já quero te pedir, se tu ainda não for inscrito no canal, aproveita e te inscreve. Esse aqui é um desafio de squares, então vai ter ainda vários vídeos aqui, além de outras peças com passo a passo completo. Te inscreve, ativa o sininho das notificações e se gostar do vídeo, deixa um comentário aqui para mim, que eu vou adorar saber a tua opinião. Então vamos para a aula, eu vou começar com a cor azul, mas aí tu decide as cores que tu julgar que vai fazer melhor a combinação para o tipo de trabalho que tu quer fazer. Vou começar com o anel mágico, eu faço um círculo assim em volta do dedo, coloco a agulha aqui por dentro e puxo uma laçadinha, seguro e aqui eu vou fazer uma correntinha para fixar o nosso anel mágico. E aqui dentro eu vou fazer doze pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez, onze, doze. Vou vir aqui no primeiro ponto, ó, nessas duas argolinhas, que ficou uma correntinha por cima do ponto, eu pego as duas e faço um ponto baixíssimo. Aqui eu vou puxar como se fosse uma correntinha, vou cortar, puxo e aperto aqui para fechar o nosso nozinho. Essa pontinha de linha lá do meio do nosso anel mágico, eu vou segurar o meu trabalho aqui, vou puxar ela para fechar o centro do trabalho. Dei uma ajeitadinha porque acabei puxando com muita força, mas vamos lá. Eu vou pegar a agulha de tapeçaria para fazer o acabamento, eu escondo esses fiozinhos por dentro dos pontos do trabalho. Então, eu vou mostrar aqui nas primeiras carreiras como eu faço o acabamento, depois vai ser assim, da mesma forma no trabalho todo. Ó, então eu pego aqui os pontinhos, primeiro pode estar um pouquinho mais apertadinho, mas ó, vai passando com calma. Esse, essa pontinha aqui eu fechei o anel mágico, eu sigo por dentro dos pontos no mesmo sentido em que o fio veio aqui de dentro. Então, eu dou mais uma volta com ele por dentro dos pontos. Ó, completo a volta aqui, eu cheguei aqui de volta, e eu vou cortar rente, bem rentezinho aqui, e o acabamento fica escondido dentro dos pontos que a gente fez. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. A diferença é que eu vou descer, esse aqui tá aqui em cima, né, eu vou descer por dentro do ponto, ó. E aí eu vou só fazer o sentido contrário do outro, e vou também esconder, esse eu não vou fazer a volta toda, vou fazer mais ou menos meia volta, um pouquinho mais. Vou cortar a rentezinho aqui também. Esse é o miolinho, ó, do nosso trabalho. Então, agora a gente vai pra próxima cor, eu vou usar aqui rosa. Ó, eu vou posicionar a linha assim, por cima do meu dedo, vou colocar a agulha embaixo da linha, vou dar um giro completo com a agulha, eu seguro aqui, ó, e aí eu vou fazer uma correntinha, puxo pra dar um nozinho, pra segurar essa nossa argolinha que se formou aqui. Ó, vou vir aqui em qualquer um dos pontos, pegando as duas argolinhas, ó, dessa forma, puxo a minha laçadinha aqui por dentro, faço uma correntinha, dou uma alongada no fio, porque aqui a gente vai fazer uma carreira de ponto puff. Então, como é que a gente vai fazer esse primeiro ponto? Esse aqui já vai ser, já vai contar como o primeiro ponto do ponto puff, que são quatro alongadas que a gente precisa dar, ó. Faz uma laçada, volta no mesmo ponto, puxa, alonga. Aqui já vai contar como a segunda, nesse primeiro ponto. Dou uma laçada, volto no mesmo ponto, alonga, ó, terceira, faço mais uma laçada, volto no mesmo ponto, e alonga. Puxo, uma laçadinha por dentro, tirando todos, e faço uma correntinha. Vamos de novo, a gente não vai pular nenhum ponto de base, a gente vai fazer um ponto puff em cada pontinho de base. Dou uma laçada, vou no próximo ponto, alongo. Uma laçada, vou no próximo ponto, e alongo. Essa é a segunda. Uma laçada, vou no mesmo ponto de base, não é no próximo, e alongo. Uma laçada, a gente volta no mesmo ponto, e alonga, completando as quatro laçadas alongadas que a gente precisa. Puxo, tiro todo mundo junto, e faço uma correntinha. ó, vou fazer mais um aqui, pra fixar. Então, eu só vou contar agora os pontos, ó. Então, já sabe que tem que, o movimento de cada laçada é, uma laçada, vou dentro do ponto de base, alongo. Uma, duas, três, quatro. Agora, eu puxo e tiro todos, e faço uma correntinha. E vou repetir esse ponto, em cada um dos pontos, da nossa base, até completar 12 pontos puff. que vou finalizar, já o último ponto, fechando a correntinha. Ó, dois, quatro, seis, oito, dez, doze pontos puff. Aí, eu venho, neste pontinho aqui, ó, que tem as duas laçadinhas de cima, do primeiro ponto puff, e, fecho com um ponto baixíssimo. Faço como se fosse fazer uma correntinha, corto, puxo, para firmar o nozinho, e vou fazer o acabamento aqui ainda, para a gente ficar com o passo a passo bem completinho. Então, ó, eu vou descer, uns dois ou três pontinhos aqui, ó, e vou ir por dentro do ponto, ó, vou pegando aqui um ponto aqui, que tem aqui, os outros pontos, saio lá, no outro lado, ó, vou pegar aqui de volta, ó, esse pontinho aqui de dentro, ó, vou passando, saio ali do outro lado, e eu vou levar, assim, por algumas, alguns pontinhos, e pode ficar tranquilo, que depois, isso não sai, tá? Eu tenho várias peças em crochê, lavo meu crochê na máquina, meu acabamento é sempre assim, e ele não sai. Agora, eu vou pegar a ponta de, que a gente começou a carreira, e vou fazer a mesma coisa. Vou, e passando aqui por dentro, mas aí na base, ó, posso até pegar um ponto do azul, junto ali, ó, e vou passando, alguns pontinhos, para frente. Tem um vizinho, com uma máquina, de serra ligada, eu não sei se o microfone, tá pegando, o barulho, mas se tiver no fundo aí, desconsidera, por gentileza. Talvez nem esteja pegando, por causa do microfone, mas qualquer coisa, desconsidera, que gravar em casa, tem dessas coisas, né? Então, tá aqui pronta a nossa segunda carreira, com os pontos, puff. Agora, eu vou voltar para o cru. Deixa eu ver, cadê minha ponta aqui? Aqui, vou fazer de novo, aquele nozinho, para começar, nossa carreira. Vou vir, aqui na, ó, no pontinho de cima, de um ponto puff, pode ser, a gente pode começar por aqui. Puxo, essa argolinha, faço uma correntinha, e nesse mesmo espacinho, eu vou fazer um ponto baixo. só para a gente começar a nossa carreira, depois isso aqui fica um acabamento mais bonito, quando a gente for finalizar. Então, eu vou fazer um ponto baixo, em cima do ponto puff, e no meio dos pontos puff, aqui, ó, eu vou fazer dois pontos baixos. Aqui, eu já posso aproveitar, e passando a, a pontinha aqui, ó, passando os pontos, por cima dela, ó. Eu faço aqui um ponto baixo, e venho aqui no meio, ó lá, que eu vou já deixar, essa pontinha por dentro do ponto, que eu já vou, escondendo, já vou fazendo o acabamento. Dois. Venho no ponto, em cima do ponto puff, ó, puxo, e faço um ponto baixo. No meio, entre os dois pontos puff, eu vou fazer dois pontos baixos. Ó, vou sempre carregando esse fiozinho junto. Em cima do ponto puff, ó, venho aqui, pego as duas laçadinhas ali, e, faço um ponto baixo. No meio, dois pontos baixos. E vai ser essa sequência, até finalizar a carreira. Um ponto baixo em cima do ponto puff, e dois pontos baixos, em cada intervalo, né, intercalando os dois pontos puff. Nós vamos terminar essa carreira com 36 pontos baixos. Ó, eu só quero mostrar aqui, antes de finalizar, que eu vou cortar esse excesso aqui. Eu vou só puxar, pra ele não ficar com o fio solto ali. Puxo até ficar, sentir que tá firme. Eu não vou puxar, pra ele repuxar o nosso trabalho. E aí, eu corto esse excesso aqui, e a gente já fica com essa ponta, com acabamento. E aí, só continuar, até chegar aqui, encontrar outra, o início do trabalho. Finalizado, vou vir aqui, ó, no primeiro, no primeiro ponto, e vou finalizar com ponto baixíssimo, e vou fazer o acabamento. Vou mostrar mais essa carreira aqui, e o acabamento vai ser sempre assim, a gente sempre vai pegar a pontinha, e já vai passando por dentro dos outros pontos, que, é, vai facilitar, tá, pode ser que aqui no meio do caminho, a gente tenha um trabalhinho a mais, mas facilita, depois não fica aquele monte de fio no final, pra gente dar o acabamento todo junto, quando a gente termina o square, ele já tá pronto, né. Tá, mas se a gente quiser fazer vários squares, pra fazer um trabalho grande, eu, pelo menos, não gosto de deixar, pra fazer todo o acabamento de uma pessoa. Já fiz isso muitas vezes, aí descobri que não gostava, e aí comecei a fazer dessa forma aqui. Vamos pra próxima carreira. Nessa próxima eu vou usar aqui o amarelo. Essa carreira eu vou começar um pouquinho diferente. Eu vou vir em qualquer um dos pontinhos aqui, ó, vou pegar só a argolinha de trás, vou puxar, ó, eu não fiz o nozinho dessa vez, tá, vou puxar, e aí eu venho no ponto, aqui, ó, e aí sim, eu pego as duas laçadinhas, e aqui eu vou fazer como se fosse um ponto baixo. Fosse um ponto baixo. Opa. De novo. Em vez de olhar diretamente pro trabalho, eu tô olhando pra câmera, então, às vezes, atrapalha um pouquinho. Eu tô vendo o trabalho através da câmera, sabe? É, só bagunça. Vamos lá, pronto, fiz o ponto baixo. Agora eu vou vir nessa primeira laçadinha aqui, ó, e aí eu vou puxar uma argolinha, e vou fazer um segundo ponto baixo, ó, e agora sim, puxo as duas. Ponto baixo em cima de outro ponto baixo. Dou uma laçada, vou pegar, vou mostrar com a agulha aqui, pra ficar mais fácil. Vou pegar essas duas laçadinhas aqui, ó, agora eu vou entrar com a agulha, e vou pegar essas duas laçadas aqui, ó, onde a agulha tá atravessando. Ó, venho aqui, essa primeirinha, ó, e essa outra. Pego essas duas. Puxo, vou ficar com três laçadinhas na agulha. agora, eu puxo tudo de uma vez só. Faço uma correntinha. Vamos de novo. Eu vou dar uma laçada agora no próximo ponto, vou pular um ponto de base, no próximo eu vou fazer um ponto alto. Só aquele primeiro, que era daquela forma, porque é o ponto de começo de carreira. vou laçar, e vou vir nas duas laçadinhas aqui, ó, da base do ponto. Puxo, agora eu tiro as três. Uma correntinha. Dou uma laçada, pulo um ponto de base, venho no próximo, faço um ponto alto. dou uma laçada, venho aqui nas duas laçadinhas da base do ponto alto, puxo, fico com três laçadas na agulha, puxo tudo junto. Isso aqui é um meio ponto alto. Eu tô fazendo um meio ponto alto na base do ponto alto. Uma correntinha. Dou uma laçada, pulo um aqui da base, vou no próximo, faço um ponto alto. Dou uma laçada, venho nesses dois pontinhos aqui, essas duas laçadinhas, no caso do ponto alto, puxo, vou ficar com três, agora puxo tudo junto pra completar o meio ponto alto. Uma correntinha. Vamos fazer mais um. pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto alto, dou uma laçada, venho nas duas argolinhas aqui da base do ponto alto, puxo, e tiro os três. Uma correntinha. Então, vai ser assim toda a volta, sempre pulando um ponto da base, intercalando, e no final a gente vai ter 18 pontos. Finalizando a volta aqui, vou só conferir se a gente tá com os 18 pontos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Certinho. Aqui eu vou dar a última correntinha e eu vou prender aqui, ó. Pego as duas laçadinhas e faço ponto baixíssimo. Aqui eu ainda vou mostrar o acabamento também, porque como é uma carreira que não é de pontos cheios, eu vou mostrar como eu faço pra esconder. O de baixo, eu vou passar por dentro aqui dos pontos da cor crua, da carreira anterior. Esse de cima, vou descer aqui um pontinho, pela parte de trás do trabalho, tá? E aí eu vou passando aqui, ó, faço pra uma corrente, aí venho aqui, ó, faço por mais pontinhos aqui da base do ponto que a gente fez, e que é a mesma coisa, ó, volto, passo numa laçadinha da corrente, volto aqui na base, ó, pego mais o que eu consegui aqui, ó, pego mais as laçadinhas do ponto seguinte e eu vou passando dessa forma, ó. Dou uma laçadinha, eu vou fazer mais um só, que aí já é suficiente. Quando não tem muita base, assim, de ponto fechado, a gente vai trabalhando por dentro dos pontos mesmo, tá? Por dentro de uma correntinha, por dentro de um ponto alto, esse de baixo eu vou passar aqui por dentro dos pontos da carreira anterior. Na próxima carreira, eu vou voltar com a cor rosa. Aqui, eu vou fazer do mesmo jeito que a gente começou a carreira anterior, tá? Num ponto, numa correntinha que tá intercalando os pontos, eu venho só na alcinha de trás, puxo, e agora eu venho por baixo aqui, puxo mais uma laçadinha e faço como, vamos de novo, faço como um ponto baixo aqui agora, ó, ponto baixo, três correntinhas e ponto baixo. Três correntinhas, ponto baixo. Essa é a repetição dessa carreira, sempre três correntinhas e na correntinha que intercala os dois pontos da carreira anterior, a gente vai fazer um ponto baixo. É só seguir essa sequência toda a volta. Cheguei de volta, que não vou fazer as últimas três correntinhas. Vou vir aqui, vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou vir aqui, ó, vou pegar a laçadinha da frente da primeira correntinha, ó, só a laçadinha da frente da correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Eu quero chegar na correntinha do meio, então vou mais uma, ó, mais uma correntinha, pego só a laçadinha da frente e faço mais um baixíssimo. Aqui eu vou fazer uma correntinha e um ponto baixo. Agora, a gente vai vir aqui, ó, no próximo espaço de três correntinhas e vai fazer nove pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. No próximo espaço de três correntinhas a gente vai repetir os nove pontos altos. Então, aqui de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. No próximo espaço de três correntinhas, um ponto baixo. baixo. Então, essa carreira vai ser toda assim. Eu vou intercalar nove pontos altos, um ponto baixo. Nove pontos altos, um ponto baixo. Por toda a volta. Como a gente intercalou nove pontos altos e um ponto baixo, então, a gente começou com um ponto baixo e finalizou com os nove pontos altos. Vou vir aqui, ó, nas argolinhas do primeiro ponto e vou fechar com ponto baixíssimo. E a gente ficou com nove pétalas, tá, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vou fazer o acabamento aqui e a gente vai para a próxima carreira. Doze segundos depois. Nessa próxima carreira, eu vou voltar com o azul. Então, eu vou, de novo, voltar com aquela sistema de fazer uma laçadinha aqui com um nozinho para começar a carreira. Eu vou vir agora no último, ó, são nove pontos, né? No último ponto de uma das flores, eu vou pegar vou pegar, então, a laçadinha vou puxar. Esse, esse inicinho, ele não é difícil, mas tem que prestar atenção, tá? Vou dar uma laçada, vou vir aqui no intervalo, vou colocar a agulha aqui por baixo, vou puxar, eu ainda vou ficar com as três laçadinhas na agulha aqui, não vou, não vou finalizar o ponto. E venho no primeiro ponto alto. da próxima florzinha e pego as duas laçadinhas de trás. Deixa eu ajeitar a linha aqui, que ela se embrenhou ali no... Ah, tá. Aqui, ó, esse aqui é o primeiro ponto alto, venho aqui nas duas laçadinhas de trás do ponto e puxo. Eu vou ficar com esses quatro, essas quatro laçadinhas na agulha e aí sim eu puxo todo mundo junto. Agora eu vou fazer em cada ponto, o ponto sempre pegando essas duas laçadinhas de trás aqui, tá? A da frente a gente vai deixar livre. Então eu vou fazer um ponto baixo dois mais um três pegando lados de trás três mais um, ó, quatro e aí a gente chegou no ponto do meio. Então a gente fez esse primeiro que a gente finalizou tudo junto mais quatro chegamos no ponto do meio. Neste ponto eu vou fazer mais um meio ponto alto então eu volto no mesmo ponto de base desse ponto que a gente fez o número quatro pego sempre tomo cuidado de pegar as duas laçadinhas lá atrás meio ponto alto e mais um ponto baixo no mesmo espaço pra fazer um biquinho pra flor pra ficar mais pontudinha e aí contando com esse aqui eu vou ter mais quatro pontos baixos desse outro lado então um ó, não pode pular nenhum aqui ó tá meio apertadinho mas o segundo tá aqui bem encostadinho ó pega as duas laçadinhas dois três quatro ó vai ficar assim vai criar uma pontinha e vai ficar esse detalhe aqui fazendo o contorninho da pétala voltamos aqui pro meio das folhas vamos de novo como é que a gente faz aqui? a gente pega desse último ponto as duas trás puxa essa laçada e não finaliza o ponto deixa ela na agulha laço né dou uma laçada na agulha venho aqui no meio das pétalas puxo a linha e não finalizo e vou no primeiro ponto da próxima flor pego os dois de trás e fico com quatro laçadinhas na agulha aqui eu tiro todos juntos ó vai ficar esse entre meio aqui das pétalas e aí eu vou na próxima ó e conto quatro quatro pontos baixos no caso né um dois já embolou a linha pra ajudar três quatro nesse quarto ponto a gente vai fazer um meio ponto alto no mesmo espaço e vai começar a contagem dos quatro pontos desse lado pelo mesmo ponto então vai mais um ponto baixo aqui que vai ser o primeiro da descida no caso um dois dois três quatro chegamos no último de novo vou repetir mais uma vez pego as duas laçadinhas de trás não finalizo fica na agulha dou uma volta vou aqui embaixo no meio das pétalas puxo e deixo na agulha vou no primeiro ponto alto da próxima flor pego as duas laçadinhas de trás ó puxo fiquei com quatro agora sim eu vou finalizar aí tiro tudo junto e recomeço vou fazer isso em todas as pétalas fiz toda a volta desci os quatro pontos baixos aqui da nossa lateral e como a gente iniciou no último ponto baixo dessa pétala a gente só vai fazer o acabamento aqui ó vai fazer a finalização entro nessas duas alcinhas e faço ponto baixíssimo aí eu vou arrematar e já vou esconder essas pontinhas aqui por trás pra gente ir pra próxima carreira vou voltar pra cor crua aqui no meu caso vou vir aqui num ponto que tem entre as pétalas nessa laçadinha aqui de cima vou pegar só a alcinha de trás vou puxar voltar aqui vou entrar pela frente pegando as duas alcinhas vou puxar e vou fazer aqui um ponto baixo aqui eu faço quatro correntinhas e venho ó ele vai dar uma repuxada mesmo tá dou uma repuxada aqui e venho no próximo ponto que tá intercalando as pétalas ó pego as duas laçadinhas faço um ponto baixo quatro correntinhas uma duas três quatro vai repuxando assim que depois ele se ajeita tá aqui é normal e ele repuxar não pensa que teu trabalho tá errado então vou fazer sempre assim ó quatro correntinhas vou vir pro próximo meinho das pétalas aqui vou fazer um ponto baixo ele vai repuxando assim tá certo depois ele se ajeita ó depois ele vai ficar assim vou fazer toda a volta e volto aqui pra gente finalizar agora virou um copinho parece que isso aqui não vai dar certo mas tenha fé e continua que vai dar certo venho aqui então nas duas laçadinhas do primeiro ponto ó pegar aqui as duas laçadinhas e vou fazer um ponto baixíssimo subo uma correntinha só pra dar altura e aqui a gente vai fazer sete meio ponto altos em cada um desses espaços com quatro correntinhas dou uma laçada puxo fico com três laçadas na agulha tiro tudo junto isso é meio ponto alto então já fiz dois três quatro cinco seis sete eu vou pular pro próximo sem fazer nenhuma correntinha de espaço nada só sigo aqui pulo pro próximo espaço sete meio pontos altos um dois três quatro cinco seis sete e vou fazer isso em cada um desses espaços sete meios pontos altos até encontrar aqui a primeira sequência de pontos concluir a volta toda vou vir aqui no primeiro ponto eu vou ignorar aquela correntinha que a gente fez pra dar altura tá venho aqui no primeiro ponto e fecho com um ponto baixíssimo aí daqui a gente vai subir quatro correntinhas que é pra dar altura de um ponto alto duplo faço duas laçadas que a gente vai fazer um ponto alto duplo no próximo ponto então no próximo ponto aqui da base ó fiquei com um quatro na agulha puxo tiro duas puxo tiro duas e puxo tiro duas no mesmo ponto de base eu vou fazer um ponto alto então uma volta ali na linha e faço um ponto alto normal deu uma sacudida aqui na câmera porque bateu com a agulha mas vamos lá no próximo ponto vou fazer um ponto alto no próximo eu vou fazer meio ponto alto tiro todas aqui que é meio ponto alto vou fazer mais dois meio ponto alto completar três meio ponto alto na sequência eu vou fazer cinco pontos baixos um dois três quatro cinco aí eu volto a fazer três meio pontos altos um dois três um ponto alto mais um ponto alto um agora um ponto alto duplo duas laçadas na agulha venho no mesmo espaço que eu fiz o ponto alto fiquei com quatro laçadas na agulha laço tiro duas laço tiro duas e laço tiro duas mais um ponto alto duplo no próximo ponto de base uma correntinha um ponto alto duplo no mesmo ponto que eu fiz o ponto anterior mesmo ponto de base onde eu fiz o ponto anterior laço tiro duas laço tiro duas e laço tiro duas mais um ponto alto duplo no próximo ponto de base duas laçadas próximo ponto de base a gente vai fazer mais um ponto alto duplo isso é pra gente transformar nosso trabalho num quadrado agora tá venho no mesmo ponto e faço um ponto alto no mesmo ponto base no próximo ponto de base um ponto alto uma sequência de três meios pontos altos opa fiz um ponto alto aqui tem que tirar todas as laçadinhas laça fica com três e aí tira tudo junto mais um e agora uma sequência de cinco pontos baixos um dois três quatro cinco voltamos a fazer a gente vai repetir mesma sequência que a gente fez aqui só que de trás de trás pra frente então aqui a gente tem ó antes dos cinco pontos baixos a gente tem três meio ponto alto um ponto alto sozinho um ponto alto junto com um ponto alto duplo e um ponto alto duplo uma correntinha e outro ponto alto duplo no mesmo espacinho pra gente fazer a quininha aqui de noventa graus vamos lá então agora três pontos altos três meios pontos altos um dois três um ponto alto sozinho no próximo ponto de base outro ponto alto no próximo ponto de base e um ponto alto duplo junto com esse ponto alto no mesmo ponto alto de base no próximo ponto de base um ponto alto duplo uma correntinha e mais um ponto alto duplo no mesmo pontinho de base vamos fazer essa carreira toda juntos como ela tem toda essa diferença de pontos vai ficar um pouquinho mais longo mas vai valer a pena vamos lá então a gente fez um ponto alto duplo agora no próximo ponto um ponto alto duplo no mesmo ponto de base um ponto alto no próximo ponto de base um ponto alto sozinho agora uma sequência de três meio ponto alto um dois três uma sequência agora de cinco pontos baixos um dois três três quatro cinco uma sequência de três meio ponto alto um dois três um ponto alto sozinho no próximo ponto um ponto alto um ponto alto duplo no mesmo ponto de base no próximo ponto de base um ponto alto duplo uma correntinha e mais um ponto alto duplo junto com o ponto anterior no próximo ponto de base um ponto alto duplo junto com um ponto alto um ponto alto sozinho uma sequência de três meio pontos altos um dois três uma sequência uma sequência de cinco pontos baixos um dois três três quatro cinco uma sequência de três meios meio pontos alto dois três no próximo ponto um ponto alto sozinho no próximo ponto um ponto alto um ponto alto um ponto alto duplo e a gente começou com quatro correntinhas para dar altura de um ponto alto então nesse espaço a gente vai fazer mais um ponto alto duplo no caso né essas quatro correntinhas era para dar altura de um ponto alto duplo e aqui em vez de fazer uma correntinha eu vou fazer vou vir aqui na quarta correntinha desse ponto alto duplo que a gente fez de correntinhas vou puxar e vou puxar e vou fazer um ponto baixo e vou subir duas correntinhas vou subir duas correntinhas para dar altura de meio ponto alto e aqui no canto a gente vai fazer mais um meio ponto alto e uma correntinha e no cantinho ainda aqui mais dois meio pontos altos e mais dois meio pontos altos e então ficou um leque nesse cantinho de meios meio pontos altos então dois meio ponto alto uma correntinha dois meio ponto alto agora para cada ponto de base da carreira anterior eu vou fazer um meio ponto alto meio ponto alto ó meio ponto alto no próximo dou uma laçada meio ponto alto uma laçada meio ponto alto uma laçada sem pular nenhum ponto sem deixar nenhuma correntinha de espaço nada só um meio ponto alto para cada ponto de base eu vou completar essa carreira até essa lateral zinho aqui cheguei aqui ó no último ponto vou fazer o meu lequinho aqui nessa correntinha que tem de espaço faço dois meio ponto alto uma correntinha mais dois meio ponto altos nesse mesmo espacinho da correntinha e volto a repetir um meio ponto alto para cada ponto de base de volta aqui eu vou pegar na segunda correntinha que eu iniciei subindo duas correntinhas para da altura do meio ponto alto e vou fazer um ponto baixíssimo e dar o acabamento do jeito que a gente já combinou já mostro que isso aqui vai para o lugar não é um chapéu olha aqui a gente vai dar uma ajustada aqui ó nas nossas pétalas dá uma puxadinha assim ó nos quatro ladinhos e vai puxando aqui ó e ele se acomoda tá que isso é para poder as pétalas inhas ficarem salientes ó e já se ajeitou o nosso squash agora a gente vai fazer só a última carreirinha aqui de pontos baixos que é para fazer uma moldurinha assim no square dar esse acabamento eu vou fazer em rosa mas aí tu se quiser fazer se tu quiser fazer no mesmo cru é só subir o pontinho e fazer uma carreirinha de pontos baixos na volta senão a gente vai trocar de cor aqui e eu vou fazer daquele mesmo jeitinho ó coloquei a linha aqui no meu dedo vou pegar qualquer uma dessas correntinhas desses pontos aqui da base vou pegar só a laçadinha de trás vou vir na frente pegando as duas laçadinhas e vou puxar e fazer um ponto baixo aqui e aqui a carreira toda vai ser ponto baixo e um ponto baixo em cima de cada meio ponto alto sem pular nenhum quando chegar vou fazer até o cantinho aqui para mostrar último pontinho aqui chegando aqui nessa correntinha que a gente deixou eu vou fazer três pontos baixos e aí vou voltar aqui ó um ponto baixo em cima de cada meio ponto alto esse primeiro ponto alto da carreira ele ele dá uma apertadinha se ficar muito difícil colocar que nem tá pra mim aqui ó vou fazer mais um ponto baixo aqui dentro e aí já vou no próximo e vou fazer ponto baixo só uma puxadinha aqui na eu já tô fazendo os pontos baixos por cima desse fiozinho aqui para dar o acabamento vou seguir fazendo assim toda a volta quando chegar aqui no final eu já vou né colocar puxar um ponto baixíssimo por dentro desse primeiro pontinho aqui e fazer o acabamento e já vou voltar com ele pronto prontinho nosso square ele fica muito bonito para fazer várias peças se tu tiver um blocador coloca ele no blocador umedece e espera secar se tu não tiver o blocador só dá umas puxadinhas assim ó umedece se ele ficar muito repuxado tu vai umedecer ele com um borrifador de água e deixar secar também do mesmo jeito só que ele não vai ter a tensão do blocador aqui eu tô sem mas quando eu tiver com o blocador eu vou mostrar pra você certinho como faz mas se tu já tiver ajuda aí a dar o acabamento espero que tenha gostado compartilha por favor você vai ajudar muito o canal nas grupos de crochê que tu participa ou com uma amiga que gosta muito de fazer crochê isso vai estar me ajudando eu te agradeço muito e a gente se vê no próximo vídeo e fico com quatro laçadinhas na agulha aqui eu tiro todos juntos vai ficar esse entre meio aqui das pétalas e aí e aí e aí e aí e aí e aí